Música Dia de sol na fazenda É o sol que surge com sua encomenda Uma nova manhã para a turma da fazenda O sol avisa Galo, acabou a madrugada Cante bem alto para acordar a bicharada Galinha, cuidado Tem um pintinho que está atrasado Vaca, responde para mim Tem carrapato no seu capim? Porquinha rosa É verdade que a lama está fresquinha e gostosa? Peru, você ainda está tentando voar como urubu? Ovelhas, não sejam teimosas Neste pasto existem abelhas perigosas Burro, você que veio da roça Quem o ajudou a encher a carroça? E todo dia é assim que o sol se diverte No final da tarde, ele se despede Até logo E nem mais um segundo Eu vou visitar o outro lado do mundo Boa noite De fio a pavio E esta história foi escrita por Bia Vilela